Seja mais bem-vindo a mais um vídeo no canal e uma aula sobre a representação diétrica das figuras planas. Hoje nós trazemos para ti a representação de um círculo assente no plano de nível. Nós, no vídeo anterior e nos outros vídeos que a gente acabou explicando e dando introdução sobre esta matéria, nós dissemos que toda aquela figura que está assente no plano de nível, ela apresenta sua verdadeira grandeza no plano horizontal de projeção. Então, o que é verdadeira grandeza? Verdadeira grandeza é a forma real como é vista aquela figura no espaço. Hoje nós temos a representação do círculo. Então, primeiro vamos fazer a leitura do exercício que são os dados e, de seguida, vamos proceder com a construção da nossa figura. Então, dado um círculo situado no plano de nível de cota igual a 1,5 cm e o raio igual a 2 cm, determine as suas projeções considerado que o seu centro tem 3 cm de afastamento. Vamos dar um pequeno detalhe e uma coisa um pouco muito importante. Quando a gente quer fazer a resolução de qualquer exercício em geometria, temos que levar em conta por colocar todos os dados no nosso plano e, de seguida, começarmos com a execução. Caso não, você vai ter sérios problemas querendo fazer uma coisa antes de colocar o seu dedo. Então, o exercício diz primeiro que esta figura, que este círculo, está situado no plano de nível. E diz que o plano de nível tem cota igual a 1,5 cm. Então, primeiro temos que colocar o nosso plano de nível com as suas medidas. Nós vamos considerar estes pontos como as medidas. Vamos colocar aqui, considerando 2 ou 1,5 cm e, com a ajuda do nosso esquadro, vamos produzir o nosso traço que vai representar o nosso plano de nível. E você que nos acompanha, usando aqui o seu material, a régua vai medir os 1,5 cm de cm. O nosso plano não foi identificado e nós vamos colocar hoje como ômega. Então, depois de nós colocarmos o nosso plano, em seguida, vamos achar o seu raio que diz que tem 2 cm e é determinada por suas expressões, considerando que o seu centro tem 3 cm de afastamento. Então, vamos à busca do centro e, de seguida, vamos encontrar o seu raio. Então, colocamos com estas medidas que nós temos aqui, 3 cm, vamos considerar aqui 3 cm e denominamos aqui, ou determinamos, ponto ou 1. E aqui, onde faz a interseção com a linha de chamada e o nosso plano, colocamos o centro ou 2. Então, agora basta buscarmos o seu raio para podermos determinar o centro. Então, ele diz que o raio tem 2 cm. Aqui na linha de chamada, a partir do centro ou, nós vamos considerar 2 cm aqui. Então, nós sabemos que a nossa figura hoje é um círculo. não tem muitos detalhes, não precisa de buscar muitos outros conceitos do outro lado. Somente vamos colocar a ponta cerca do compasso no centro ou 1, abertura até onde nós deixamos 2 cm, que é o nosso raio, e projetamos a nossa figura. Então, aqui nós conectamos a nossa figura, que é a nossa circunferência, e, aliás, com a ajuda da nossa régua em esquadro, vamos achar os pontos que fazem a menção do segmento A e B. Então, temos aqui o nosso centro, e aqui determinamos estes dois pontos. E será que o ponto A, e aqui o ponto B. E, de seguida, vamos projetar estes pontos para o nosso plano. E, como fizemos no exercício anterior, vamos demarcar ou determinar com um traço mais grosso. E, de seguida, nós colocamos o nosso, ou a nossa figura aqui no plano de nível. E, aqui nós colocamos o ponto A, dois, A1, aqui B1, e aqui temos o ponto B2. Então, a sua verdadeira grandeza e a sua projeção no plano horizontal, está a nossa figura, que é o nosso círculo, e aqui, representado por um traço, está a representação no plano de nível. Ela está assim porque, se nós tivéssemos aqui um exemplo mais claro, temos que perceber que ela está em cima do plano de nível, mas, porque é uma figura que não tem altura, então, não tem como a gente projetar mais nenhum outro ponto, se não colocar o seu traço. E, aqui, no plano horizontal de posição, nós encontramos a verdadeira grandeza, assim como ela é no espaço representada. Temos aqui, também, o círculo terminado. Então, chegando a este momento, nós terminamos com mais um exercício sobre a representação diética de planos, as figuras planas. E, se você tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários. E, não se esqueça de partilhar qualquer crítica ou sugestão sobre alguma linguagem que a gente teve que usar e você não percebeu. Deixe aí nos comentários que a gente poderá dar mais uma explicação e melhorar com alguma coisa, então. Até o próximo vídeo.